O elevado que passa por Sombrio já foi motivo de muitas discussões. Dividia o município em dois, com acesso dificultoso e praticamente sem visibilidade entre as comunidades. O problema foi resolvido, foi ampliado de 80 para cerca de 200 metros, com passagem ligando bairros importantes do município. Agora, uma nova reivindicação, que da mesma forma está gerando opiniões diferenciadas. A CDL de Sombrio quer usar o espaço embaixo do elevado para instalar pontos comerciais ou sociais. O assunto já está gerando controvérsias, mas ainda está em pauta. A gente vai ter que trabalhar no mínimo que se faça estacionamento, que bote alguém cuidando, mas com certeza andarilhos e ficar uma visão feia não vamos deixar. A CDL e as entidades de Sombrio vão se organizar, nós temos aí clubes de serviço, parceiros, e várias entidades e com certeza nós vamos conseguir fazer com que fique um lugar bonito e que seja útil. Outro elevado agora do trevo do japonês, onde o movimento registrado de veículos é muito intenso, preocupação constante e redobrada por parte dos comerciantes, moradores e dos próprios motoristas. Hoje, no final da duplicação, a gente está sentindo uma grande falta de acesso às comunidades da margem da BR-101 e também essa parte que ficou pronta, a gente está com uma grande dificuldade também na parte de sinalização. A reivindicação já é de conhecimento do DENIT, órgão federal responsável pela obra. Garante que a resolução é uma questão de tempo, para e passo. Uma vez a obra concluída, aí sim a sinalização será efetivada. Aqui ele vai funcionar mesmo, a hora que o acesso principal de Sombrio fique pronto, aquele da Avenida Presidente Vargas, isso, né? Então, da Avenida Getúlio Vargas. Então ele vai funcionar como um binário. Então o funcionamento dele ficará completo só quando ficar pronto do acesso principal de Sombrio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto